e aí beleza só quer dar que seja bem vindo a mais um vídeo que sabe galera tô aqui numa face beleza ainda pronto mano vai né então quando começar aqui a partida eu volto a tudo cheia mano mas só quero esse só tentar esse aí vão lá entrar bora lá doido vou matar todo mundo opa bora lá começar em um beleza começou aqui vamo lá vamo lá doido matar os negos vai na frente se você morrer você morrer primeiro opa opa é doido o cara já chega assim opa pra ganadar ganadar na frente velho cadê o nego vem opa acabou aaaah o broso opa beleza vamo lá subir aqui sobe aí cadê o nego vai subir lá opa cadê opa aqui opa passar da frente mano ai tô cara aqui aaaah mentira velho ó chama o médico chama o médico eita velho o meio tá vindo por aqui tá vindo por aqui opa o time cadê aqueles do olho vai lá vai lá vai lá correr aqui eita todo mundo morreu aqui tem aaaah tá é isso velho vou ficando por aqui beleza se vocês gostaram do vídeo não gostei pra ajudar a gostar do vídeo e do canal se você não for inscrito se inscreva pra receber mais vídeos como esse beleza até o próximo episódio velho falou tchau